de Relações Institucionais, Frederico Vespa. Frederico, pode fazer o senhor da palavra. Senhor Presidente, senhora Defensora Pública, senhores secretários, vereadores, parcela da comunidade, uma das coisas que eu queria aqui deixar bem claro, uma breve palavra e bem objetiva. Eu quero dizer a vocês, já parabenizando o vereador Cosme Naújo, que teve a iniciativa de tomar essa posição, de convocar esta casa que representa o povo para discutir esse assunto, que eu acho que é importante. E eu aqui quero dizer a todos os vereadores dessa casa aqui, e a toda a população, que se tem uma das orientações que esse governo, que esse prefeito tem nos concedido, tem nos dito em todas as reuniões de secretários, é que os secretários estejam atentos ao que a população deseja e tem pedido também aos secretários que ouçam todos os vereadores que representam o povo, independente de partido e de posição. Eu quero deixar aqui a minha posição do que eu tenho ouvido do prefeito dessa cidade, como secretário de Relações Institucionais. Quero dizer a vocês também que essa secretaria tem a responsabilidade de estar junto aos segmentos, fazendo o levantamento das demandas, e eu tenho feito isso, tive a responsabilidade, quando eu tomei conhecimento que havia uma discussão em um projeto de revitalização naquela central de abastecimento, onde envolvem muitos homens e mulheres importantes para essa cidade que precisam daquele local para sobreviver. Quero dizer a vocês que não vai haver por parte do governo nenhuma irresponsabilidade de tomar nenhuma decisão que não seja boa para o povo e que seja boa para o governo. Vocês serão assistidos na hora que for necessário e no momento que vocês precisarem de um porta-voz para que chegue o desejo e a necessidade que vocês têm a secretaria de Relações Institucionais. E aqui eu quero falar com muita humildade, porque eu também vim de baixo, sou pequenininho, sei o que os pequenos sofrem. Eu sou um pequeno empresário também nessa cidade. E nós vamos estar junto de cada homem e de cada mulher que está ali na central de abastecimento. Nada será tomado como decisão, mesmo havendo uma orientação do Ministério Público, nós não vamos nos precipitar. Precipitação é ato que acontece de forma... O que é a precipitação? É tudo aquilo que acontece antes do tempo. E nós não vamos, na verdade, deixar com que vocês, que são batalhadores... Não vai acontecer. Nós estamos ao lado do secretário de Indústria e Comércio, o senhor Roberto. Ele aqui disse no primeiro momento que, infelizmente, houve uma falha por parte dele. Ele assumiu a responsabilidade. Mas é carta fora do baralho, é página, é página que nós temos que esquecer. Vamos construir uma nova história. Discutiram com vocês, vendo o que é melhor para aquele setor de trabalho, porque é dali que vocês vivem, e dali vocês sobrevivem. Para concluir, Frederico Vespa. Ok. Gente, pode ficar tranquilo. Nós estaremos junto com vocês, com esses vereadores aqui nessa casa, decidindo o futuro de vocês. Quero dizer ao presidente que vou fazer o levantamento do projeto de revitalização e nós iremos discutir com vocês. Agora eu quero fazer um apelo. Venham amanhã nesta casa nos ajudar a discutir o que é necessário para melhorar a vida de vocês na audiência pública que vai acontecer aqui. Venham, participem. Esse é o dever de todo cidadão. Muito obrigado. Ok, velho. Concedo a palavra ao vereador Cosme Araújo para as considerações finais por dez minutos. Sr. Presidente, eu quero, neste momento, agradecer as presenças dos vereadores que aqui compareceram, a mesa diretora que acolheu o nosso requerimento e transformou essa sessão ordinária em especial em uma audiência pública que não tem necessidade de se fazer outra manhã e vou justificar. Não tem necessidade. O vereador Gurita, a semana retrasada, fez uma audiência pública aqui só com as autoridades. Os perantes não foram convidados e se foram não tiveram conhecimento. ninguém teve conhecimento. Então, eles não vieram. Eles não vieram para uma audiência pública aqui convidada pelo vereador. Eu sou para esse que a Defensoria Pública esteve, o Ministério Público esteve. Então, foi uma coisa como se fossem as portas fechadas. Essa audiência pública privada. foi bem. Nós conseguimos colocar o requerimento na semana passada para que essa audiência pública acontecesse e convidamos o promotor e hoje eu estive com ele lá em Maraú e estou aqui. Mas ele não veio depois que recebeu o telefonema do secretário. Diz que ia ter audiência, mas ele tinha recebido uma antecipação o requerimento a solicitação da Câmara para o outro vereador ele veio. Comigo ele não veio. Eu queria que ele estivesse aqui para que eu dissesse a ele na ausência dizer na presença e talvez nem precisasse porque eu já disse lá ele hoje eu e ele cara a cara os dois. Porque é assim que o homem faz. Quem defende o povo respeitando não tem que temer. Primeiro, o povo precisa entender que o ministério é público. O que significa dizer isso? Promotor é empregado do povo. O ministério é público e por ser público tem que defender a população e não interesses de prefeito, secretário e de quem quer que seja. Que é isso que vem acontecendo com o doutor Paulo aqui em Elcio. E eu disse a ele lá hoje está sendo gravado o que eu estou falando aqui e ele não vai deixar eu mentir que eu já disse só a ele. Se é relacionado ao transporte ele interfere para apreender os carros do povo coitado. Se é negócio de carro de som ele interfere como fizeram domingo eu estava falando com o secretário Vieira aqui uma cidadã fez o aniversário pagou a taxa aí na prefeitura ficou aguardando a liberação da Secretaria do Meio Ambiente tem um sistema burocrático às vezes demora e às vezes nem entrega e a pessoa quer fazer o aniversário talvez tem que deixar para fazer no outro ano. Resultado a pessoa fez era para rolar até 10 horas da noite 9 horas da noite a polícia ambiental foi lá apreendeu o som do pessoal e sabe o que é o critério utilizado? Sabe qual é o critério? A polícia coloca o senhor Vieira senhor Vieira meu amigo há muitos anos mas que administrativamente não tem nenhum tipo de relação respeito como secretário mas eu por bem de dizer o que eu penso e caminham para esse promotor ele tem um critério dele que toda sexta-feira toda sexta-feira ele recebe as pessoas que tem carros apreendidos para pagar 1.800 senão o carro fica apreendido 1.800 para soltar para liberar um só se não pagar não libera que país é esse? que cidade é essa? que é o Ministério Público que está administrando para o prefeito? isso não é uma cidade é uma espelunca isso não é uma cidade é um cemitério porque se tivéssemos uma administração profícua não teríamos necessidade de pedir a doutor Paulo que ao invés de mandar tirar os urubus da feira os urubus que estão lá com medo a população e cadê que ele não vai lá? cadê que ele não trabalha para poder a vigilância sanitária coibir que aqueles urubus fiquem beliscando a carne o cidadão está comprando a carne e o urubu está beliscando direto a pessoa leva a carne para casa toda picadinha toda beliscada pelos urubus é mentira isso aqui? todo mundo sabe que é verdade ora cadê esse promotor? aí quando é para beneficiar o prefeito quando é o pedido do secretário o promotor está à disposição quero parabenizar a defensoria pública quero parabenizar a defensoria pública que tem papel similar do ministério público só não é o fiscal da lei mas tem atribuições muito fortes na constituição federal estadual muito forte e tem relevante serviço prestado na comunidade nesse papel contudo eu quero dizer a doutora Fabiana que quando a senhora discordou e aí eu dou razão a senhora até por ter discordado de que deve-se fazer audiência pública novamente ou pelo menos em nenhum momento eu disse aqui que não devemos fazer audiência pública porque nós fazemos isso direto essa casa faz mais audiência pública às vezes até do que audiência do que sessão ordinária principalmente convocada pelo vereador Gurita não é mas toda semana tem duas, três então é eu quero dizer a senhora que por a senhora não ser eu quero dizer a senhora que por a senhora que por a senhora eu quero dizer o que